Música Nesse momento a gente está na ocupação Vitória, que faz parte de um conjunto de ocupações que constitui Rosa e Leão, Esperança e Vitória, que é a região de Isidória. Isidória era uma antiga, a gente tem alguns registros históricos, que essa aqui é uma antiga fazenda e a gente passou aqui pelos vestígios de uma senzala que tem ali. E aí nos registros que Isidória era uma das escravas e meio de liderança aqui da região. São terras devolutas, oriundas e produtivas há anos e exatamente as pessoas que estão neste ambiente são pessoas que realmente precisam de moradia. Música A proposta de trazer o encontro da Executiva Nacional para Belo Horizonte e principalmente para a ocupação Isidória foi dar visibilidade a esse espaço. Isidória hoje possui em torno de 8 mil famílias, é a maior ocupação do Brasil, são cerca de 30 mil pessoas. Nós encontramos universitários de vários estados, como Minas Gerais, o próprio onde estamos, Goiás, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e isso nunca aconteceu. Aqui em Minas Gerais, o coletivo de estudantes negros, o Bloco das Pretas do Rio, a gente teve o coletivo Carolina de Jesus, Beatriz Nascimento, outros coletivos que compõem a Universidade Rural, a UFRJ e as outras universidades do Rio que estevem aqui. Música Música Eu acho que o encontro foi bem significativo e bem produtivo, porque a gente conseguiu tomar algumas decisões importantes, como definir esses princípios do EF1 e também dividir as comissões que serão responsáveis por realizar, então, esse primeiro encontro. Uma troca de informações é muito forte, isso pesou muito, né, sobre essa força que veio trazer para esta ocupação. E a minha avaliação, ela é positiva, foi um enriquecimento muito grande, muito valioso, até porque eu me senti acolhido. Música Que não necessariamente acadêmica, né, porque a gente já conta com o Copene, né, que é um espaço de apresenta pesquisa, voltado para questões anciais e de pesquisadores negros. E também não vai ter diálogo necessário com as práticas do movimento estudantil tradicional, né. Música O Rio de Janeiro é o segundo estado com o maior número de povo negro no Brasil, que depois só perde para o Bahia. É um estado que tem vivido um apartheid racial, né, bastante expressivo, mas já visto os incidentes que têm acontecido nas praias cariocas e tal, né, atentando aí para as questões do impedimento do direito de viver da juventude negra. A minha expectativa é que seja um lugar de troca de experiência grande, assim, sabe, para que a gente se conheça e se fortaleça mesmo. Eu acho que o encontro vai ser muito especial, assim, para isso, porque a gente sempre sofre com, está sempre separado, os colegas negros, né, não ter isso na faculdade. Esse encontro vai fortalecer muito a gente e ensinar muito, tá, para cada um. Música